Pessoal, vou trazer a atualização daquela primeira japuticabeira que eu comprei aqui em casa, que eu ensinei como plantar ali, mostrei naquela dificuldade ali do terreno meu que era cheio de entulho e tudo, lembra? Um que veio pequenininho, com 50 centímetros, metade de uma caneta, então tá, então é essa, pessoal, eu mostrei há pouco tempo, ela tinha dado a primeira floração e olha só, registrando aqui com vocês, essa aqui é do meu sobrinho, E a filhada aí, tô, ó, primeiro frutinho dela, pessoal, então primeiro fruto aí, demorou dois anos e pouquinho, né, e tá com mais flores ali, então, primavera chegando, aí fiz uma poda de limpeza nela, tá aí atualizado, tinha esqueci de mostrar no último vídeo pra vocês, então tá aí, dois anos e pouquinho até segurar a primeira, primeiro fruto, né, É isso aí, pessoal, abraço!